Fala aí rapaziada, tô com uma dica aqui pra passar pra vocês, né? Que tem um Xiaomi Mi A3 ou até mesmo aparelhos da Motorola É como remover aquele fundo branco do menu, né? Isso tem no Mi A3, que é o Android One Tem vários outros smartphones da Motorola com Android One também E muita gente fica me perguntando como remover esse fundo branco Eu vou mostrar pra vocês agora como remover esse fundo branco, beleza? Vamos conferir mais detalhes aí E aí galera, tudo beleza? Rezoando, eu sou Conceição aqui no canal Meu Smartphone Então vamos lá pra eu passar essa dica aqui pra vocês Uma coisa muito simples, mas que vai necessitar Que você baixe um aplicativo de terceiro Pra que você possa remover esse fundo branco Muita gente ainda não conhece E eu sei que muita gente conhece Então vocês que já conhecem, desconsideram esse vídeo, né? Porque muita gente vai, ah, já sabia disso, isso é velho, isso é velho Sim, mano, mas tem gente iniciante Que comprou um smartphone recentemente E não sabe, não faz ideia de como é que remove esse fundo branco E esse vídeo é pra essas pessoas Não é pra você, beleza? Então, antes de mais nada Você que é novo aqui no canal Já se inscreve aí no canal Pra ajudar a gente a bater a marca de 500 mil inscritos, né? A gente tá chegando na marca agora de 420 mil inscritos Então vamos bater essa marca aí de 500 mil inscritos Vamos, dá uma força aí parceiro E também dá um like nesse vídeo Pra que o YouTube possa recomendar esse vídeo Pra mais pessoas visualizarem Pra que mais pessoas alcancem essas informações Que eu vou passar aqui nesse vídeo Então, pra você poder remover esse fundo branco É muito simples Primeiramente, claro Você tem que baixar este aplicativo aqui O Nova Launcher Eu escolhi aqui a versão Prime Porque eu comprei, né? Tem a versão gratuita Também tem a versão paga Então você vai lá na loja Busca lá por Nova Launcher Prime Com esse íconezinho que eu tô colocando aqui No cantinho da tela Que vocês estão vendo Baixou o aplicativo Instalou Beleza! Ok, pessoal Então vamos lá Depois de ter baixado E instalado a Nova Launcher Esse é o ícone do aplicativo Então você acessa aqui a Nova Launcher A configuração vai abrir essa tela Mas você não vai precisar mexer em muita coisa não Basta você vir aqui em gaveta de apps Aí você vê aqui, ó Cor do fundo Você pode deixar branco mesmo Mas aqui em transparência de fundo Você bota em 100% Feito isso, já sumiu o fundo branco Olha só Olha só Aí mostra todos os detalhes Do papel de parede que tá no fundo O que é muito melhor Só que você vai ter que sempre tá utilizando Essa nova Launcher Como Launcher padrão do seu smartphone Mas quanto a isso Não tem nenhum problema Porque é uma Launcher super recomendável Muita gente utiliza E não danifica o seu smartphone Não interfere no desempenho do seu smartphone Eu tô utilizando aqui o Motorola, né? Mas isso vale pra qualquer aparelho Que tem um Android meio puro, né? Como o Xiaomi Mi A3 O Xiaomi Mi A2 Os aparelhos da Motorola Da série One Enfim Ainda se você quiser personalizar ainda mais o seu smartphone Você pode instalar esse widget de hora aqui, ó Que eu tô deixando um link de download na descrição do vídeo Você vai ter que acessar o meu site lá Pois é lá que eu coloquei o link de download desse widget E você pode personalizar aqui, ó A cidade e tal Tudo aqui, ó Funciona perfeitamente Aqui ele mostra a questão da temperatura, né? A porcentagem da bateria Esse tema aqui você pode mudar, né? Você pode mudar esse temazinho aqui E pronto, tá mostrando todas as informações aqui do smartphone Isso funciona em qualquer smartphone Com Android modificado Até mesmo o que não tem Android modificado Enfim O download tá na descrição do vídeo Você baixa, instala e experimenta Então removi o fundo branco E ainda de quebra Tô colocando aqui esse widget Pra personalizar ainda mais Seu Xiaomi Mi A3 O aparelho da Motorola Enfim Qualquer outro smartphone Beleza? Então é basicamente isso Que eu queria passar aqui pra vocês, pessoal Qualquer outra dúvida Qualquer outra dica Que vocês tenham Sobre a nova launcher Deixa nos comentários aqui Pra me ajudar A aprender mais sobre Esse launcher Que eu acho muito completo Tanto é que eu comprei a versão paga A versão Prime E não utilizo a versão gratuita Mas enfim Fica aí ao seu critério Comprar a versão gratuita A versão paga O link de download Está na descrição do vídeo Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima